Música Olá, boa tarde. Foi encontrado nessa quinta-feira em Arraial do Cabo, corpo do militar que estava desaparecido desde o último domingo. André Felipe Vitor Figueiredo, de 28 anos, é de Fortaleza e morava em São Pedro da Aldeia. Ele estava no Lago do Amor quando foi atingido por uma onda forte e caiu no mar. Um vídeo da câmera dele, obtido pela rádio Band News FM, mostra como tudo aconteceu. O corpo do militar, que servia numa unidade de aviões caça, foi achado no saco do Xerne, do outro lado de Arraial do Cabo. Motoristas de vans protestaram contra o novo sistema de transporte público de Campos dos Goitacazes. Os manifestantes fecharam dois pontos da BR-101 durante 20 minutos na última noite. Eles discordam da forma como a Prefeitura está implementando o novo sistema integrado. Em nota, a Prefeitura informou que realizou uma licitação e que todos puderam participar do processo. A operação das vans e micro-ônibus, que obtiveram a nova licença, começa amanhã. A Polícia Militar de Petrópolis prendeu um homem de 20 anos, suspeito de agredir e esfaquear a mãe e a irmã. O caso ocorreu na quarta-feira. O jovem estava escondido dentro de casa e foi capturado após um cerco da PM. Ele foi levado para a delegacia da cidade. As vítimas seguem internadas em estado grave no Hospital Santa Tereza. A mãe, com múltiplas facadas e luxações pelo corpo. E a irmã, com um corte na cabeça. Nós voltamos no intervalo do Jornal da Band. Até lá.